Deus me disse que vai tocar nos relacionamentos agora Então vou pedir para você levantar a mão da sua aliança Onde se coloca a aliança do casamento Levanta as mãos aqui na internet Levanta as mãos Existem espíritos malignos Existem espíritos malignos que estão a impedir você de dar certo no relacionamento Levanta a mão da aliança Levanta a mão da aliança, em nome de Jesus Eu vou pedir a Deus para enviar anjos agora E tocar em toda a aliança Porque existem pessoas que têm aliança na família E essa aliança das trevas não permite que dê acerto Existem maridos da noite, maridos espirituais Que têm uma aliança invisível Quando eu falei aliança invisível Deus me mostrou uma aliança maldiçoada a quebrar agora A partir, a instalar A pegar fogo agora Tem pessoas Que vão começar a sentir fogo na mão, no dedo da aliança Tem pessoas que a mão vai começar a mexer involuntariamente O dedo da aliança vai começar a mexer involuntariamente Porque o anjo do Senhor vai começar a arrancar a aliança das trevas agora Esse espírito maligno que atormenta teu casamento Que atormenta tua família Que atormenta tua vida emocional Esse marido da noite Vai começar a gritar agora Vou pedir aos obreiros aqui Os pastores para começarem a orar Estenda as mãos agora em direção ao povo de Deus Começa a orar agora Estenda as mãos Vou pedir aos pastores para ir no povo agora E começar a orar pelo povo Começa a orar pelo povo agora Estenda as tuas mãos Você levanta as mãos da aliança agora Aqui na internet Os pastores podem avançar Os meus obreiros podem avançar agora Em nome de Jesus Agora meu Deus Toda a aliança das trevas Aqui e na internet Filma a mão que está a mover-se involuntariamente Vamos, obreiros, comunicação e imagem me ajudem aqui Porque eu não estou sozinho Os obreiros me ajudam aqui Não vai se esconder mais esse espírito maligno Pai no nome de Jesus agora Estenda as tuas mãos agora Estenda as tuas mãos agora Estenda as tuas mãos agora Aonde tem uma maldição No relacionamento Aonde tem um espírito que está a destruir o relacionamento Que está a destruir a felicidade dessa mulher, desse homem Agora Aonde quer que você esteja Começa a sair do esconderijo agora Agora O anjo do Senhor vai pegar nessa mão O anjo do Senhor vai pegar agora Nós vamos subir mais um pouquinho Enquanto o Espírito de Deus está operando aqui Vem comigo agora Começa a fluir no Espírito Me ajuda agora E segura aí Os obreiros ficam atentos por favor Começa a orar agora Começa a queimar a aliança das trevas Fala comigo A minha aliança é com Jesus Não é com Satanás A minha aliança é com Jesus Vai Começa a queimar a aliança das trevas Cai por terra agora Vai O anjo do Senhor está operando agora Agora Pega nessa mão Pega nessa mão Isso Cai Cai por terra Cai por terra agora Eu conto um agora Está a vir uma glória muito grande Não vai resistir Há anjos por todo lado Eu conto dois agora Está a vir Está a vir Se prepara para segurar a glória do Deus Eu conto dois e meio Levanta as tuas mãos Olha o anjo do Senhor na tua frente E eu conto três E a igreja grita Glória 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 Cai Cai Glória Tempestade Está a vir Agro Espera O general do guerra está na nossa frente Está a vir Está na nossa frente O Deus Todo-Poderoso Está batalhando as suas lutas Vai igreja Continua orando agora maior valor humanos Quite Mais perto do monte Mais perto da parte Desconto com o peito da tua voz Começa a receber agora Começa a receber a glória Começa a receber a libertação Começa a receber a mão de Deus Não me tira o medo O que me faz dizer? Suba em meu lugar E me faz entender Que a tempestade é você Chuva forte é você Vento forte é você E o que me faz temer as pernas Mas a importância é você Mas a fechada é você É tudo sobre você Eu também vou subir Eu vou subir no monte Que muitos meses me esperam E vou ficar lá Até te encontrar Eu vou entrar na casa Vou fazer morada E vou ficar lá E vou ficar lá Até te encontrar Até te encontrar Até te encontrar Espírito da verdade Venha sobre a tua igreja Agora Espírito do Senhor Venha sobre o teu povo Agora 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 Venha libertar os cativos Venha libertar os prisioneiros Agora Agora Câncer Sai pra fora Tumor Sai pra fora Vírus Sai pra fora Doença Sai pra fora Macomba Sai pra fora Ei Tempestade é você Chuva forte é você Vento forte é você E o que me faz tremer As pernas A porta aberta é você Mas a fechada é você É tudo sobre você Mais perto Mais perto Do monte Mais perto Da face Me espanto Com o peso Da tua Profeta Aqui no Youtube É uma mulher Eliane Silva Profeta Está a dizer assim Doze anos Separada do meu marido Voltamos a um mês Mas já está dando Tudo errado Novamente Brigas As mulheres Da minha família Todas são solteiras Eu não quero isso Na minha vida Profeta Deus está a quebrar A maldição Nos relacionamentos Alguém diga Deus está a quebrar A maldição Nos relacionamentos E fala comigo Maldição No relacionamento Na família Na minha vida Quebra 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 Agora Diga glória a Deus E a muralha cai por terra Glória 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 Profeta, há uma mulher chamada Maria aqui no YouTube Enquanto o profeta liberava a palavra Em relação à aliança, ela sentiu o braço dela pesado, profeta E ela caiu para o chão Me traz o azeite, faz favor Me traz o azeite rápido Eu quero me mover no espírito Calama da vassai Calama da vassai Calama da vassai Ainda aqui no YouTube, profeta Angélica Moura está sentindo a sua aliança Formigando aqui no YouTube, profeta Quando eu cheguei aqui, um espírito maligno falou Quando eu cheguei ao próximo dessa mulher O espírito maligno falou, ela não vai ser feliz Assim como a mãe dela sofreu, ela também vai sofrer Ela veio com quem? Veu com quem? Vem consigo? Como é que é? É casal? Põe só nesse microfone, faz favor Mas o Senhor me disse assim Eu te ungi para libertar os cativos É casal? É casal? Tem som? Responde, faz favor No microfone Me traz outro microfone Faz favor aí Por favor Alguém me ajuda Alguém diga assim Satanás? Na minha vida você não tem lugar No meu casamento você não tem lugar Na minha saúde você não tem lugar Fala assim O teu prazo aspirou na minha vida Se você concorda comigo Fala com a autoridade Diga O teu prazo aspirou na minha vida O teu prazo aspirou Expirou na minha vida Expirou na minha vida Acabou Acabou Tem som já? Vocês estão juntos há quanto tempo? Há 17 anos 17 anos? Sim Sabe o que Deus me disse? A maldição que afetou a mãe Não vai afetar ela Amém E o Espírito de Deus me disse assim Que um se levantou sobre vocês Uma maldição Que começa a aparecer Porque você vê No meio da cama Aparece alguém Que violenta a sua esposa E esse espírito maligno Desde que começou a acontecer isso Eu vi algo acontecer No vento dela E no útero dela E o Espírito de Deus me disse assim Há um demônio Em forma de uma serpente Com cabeça grande Que começa a comer Bebê dessa mulher É verdade Que começa a comer Bebê dessa mulher É verdade Quantos filhos vocês têm? Só temos um Tem quantos anos? De 15 anos Até agora não vem Até agora nada? Nada Filho do homem Mas Deus me disse assim O casamento deles Ainda não foi consagrado Ao Senhor E Deus está me dizendo Que hoje vai ser consagrado Vai ser ligado na terra E vai ser ligado no céu Amém O azeite está onde? Levanta as tuas mãos Da aliança agora Porque enquanto eu vou Ujir ela A cabeça da serpente Vai ser cortada E ela vai gerar um menino De nome Emanuel Rubem Segura Mostra o dedo da aliança agora O espírito maligno Não quer que eu ore por ela Põe o dedo da aliança aqui Quando o azeite tocar Olha para isso Quando o azeite tocar Muitos que estão presos No relacionamento E com infertilidade Vão começar a ser libertas Pessoas que não têm mais período Que desapareceu Vai aparecer Pessoas que não têm útero Deus vai criar novo útero A igreja começa a orar agora O brejo Queimado Está queimado Está queimado muito Há um fogo que está queimado No dedo da aliança Cala a maná Chega Vai queimado Vai Vai queimado Vou largar Vou largar Vou largar Vou deixar Vou deixar O brejo O que ela está falando? Está dizendo que está queimado muito Está me queimado Está queimado Vai queimado mais Satanás não vai resistir Agora Enquanto a igreja começa a orar Eu não estou sozinho aqui O brejo me ajuda Os pastores me ajudam Começa a orar agora Senda as mãos por aqui Alguém me dá cobertura A internet me dá cobertura agora Porque o poder de Deus Vai varrer a igreja agora Se eu sou homem de Deus O que eu sei que eu sou? A próxima semana Por essa altura Ela já vai estar grávida O demônio não vai resistir Vai começar a cair agora Os obreiros começam a orar A igreja começam a orar Agora Agora Mais perto Mais perto Mais perto Mais perto Mais perto Da paz E o medo quer me fazer Então me tira o medo Que me faz entender mais Que me faz entender Vem nas mãos aqui, por favor O poder de Deus vai se mover aqui Vem aqui no altar Meu Deus Você não queria ter uma empresa de transporte Você não queria ter carros na via para trabalhar Deus está a dizer assim O teu desejo vai se cumprir hoje Eu estou a falar a verdade ou não? É verdade É verdade Só tem um, eu queria Olha aí, a macumba está a sair Filma isso, por favor Eu estou cheio do Espírito de Deus Olha a macumba sair aqui Mas macumba vai sair agora Filma isso, por favor Mas as pessoas vão ser libertas aqui E na internet Olha a macumba sair Ela vai ter que gerar Deus tem um filho da promessa para esse casal Ela vai ter que gerar Emmanuel Rubens Vai, a igreja começa a orar agora Mais perto do monte Mais perto da classe E me espanto com o peso da tua glória Mais perto da glória Mais perto da glória E me faz dizer que a tempestade você E me faz dizer que isso vai em meu lugar E o que me faz tremer E o que me faz tremer as pernas A porta aberta é você Mas a fechada é você É tudo sobre você Levanta as tuas mãos por favor Deus está me dizendo Você só precisa fazer uma aliança com Jesus O Senhor está dizendo assim A macumba que foi feita na escola Para bloquear você Porque na família disseram que ninguém vai ser doutor Ninguém consegue se formar Ninguém consegue passar para a faculdade Mas Deus está dizendo assim Ainda não acabei contigo Lembra-te daquele sonho que você tinha Quando você tinha 13 anos de idade Você queria se formar Você queria ajudar a tua família E Deus está me dizendo assim A macumba foi desfeita Você vai voltar para a escola E você vai abrir uma empresa E a tua família vai ser abençoada E no glória a Deus da igreja Nós pessoas são libertas Dá glória a Deus Glória a Deus E vem com a porta aberta E vem com a porta aberta E vem com a porta aberta E o que me faz tremer as pernas A porta aberta é você Mas a fechada é você É tudo sobre você Atenção Quando eu me aproximo dela Ela começa a ter ânsia de vômito Quando eu me aproximo dela Ela começa a ter ânsia de vômito Olha para isso Estenda as mãos por gentileza Meu Deus Agora Obreira, coloca a mão no vento dela Tem algo que vai sair Algo que vai sair por baixo E algo que vai sair por cima Estenda as mãos por favor Estenda as mãos por gentileza Estenda as mãos por gentileza Estenda as mãos por gentileza Por favor Então estenda as mãos agora Que enquanto ela vomita A macumba de 17 anos Deus também liberta a tua vida A igreja está orando Na internet me manda um testemunho Coloca o número dos testemunhos Por favor Deus está libertando agora Mais pessoas vão vomitar a macumba Para fora Lá fora também estou a ver a mão de Deus Eu vi o número 17 agora Fica aqui ao lado da sua esposa Eu vi o número 17 E Deus me disse assim Que vai entrar na família E vai fazer todas as coisas novas Agora Está saindo a macumba Está saindo a macumba Está saindo a macumba Isso Solta 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 Mais perto da glória Mais perto da morte E o medo que me para Então me tira o medo Que me faz dizer mais tarde Tu vai em meu lugar Meu Deus Que me faz entender Que há tempestade Meu Jesus Meu Jesus E o que me faz tremer as pernas A porta aberta é você Mas a fechar de você É tudo sobre você Que há tempestade é você Está liberta em nome de Jesus Acabou Satanás perdeu Satanás perdeu E há tempestade é você Você já estão aqui há muito tempo já? Como é que é? Domingo Oi? Viemos aqui domingo Quando saímos daqui da igreja Sim Chegamos em casa Peguei logo o carro O carro não estava Dar arranque Quando chegamos em casa Fui com o meu compadre A Rosa E o Joel Manuel Chegamos em casa E o Eu tinha um cão Lá em casa Assim que nós entramos Depois de 30 minutos O cão acabou por morrer Vocês saíram daqui da igreja Saímos daqui da igreja Sem mais Sem menos Chegaram em casa Assim que chegaram em casa O cão morreu Sabe por quê? Não Por causa daquele que deitava na tua cama E quando eu fui para cavar o buraco Para enterrar o cão Estava a aparecer uma pessoa Eu Abandonei a paz Voltava a cavar o buraco Fugiste? Fugi Apareceu do nada uma pessoa Alguém estava me dizendo Não faça isso Não faça isso Não enterra Não enterrou Diz assim Não vou criar coragem Ele ajudou-me Ajudou? A senhora sabe dessa história? Sim Pode chegar aqui ao lado, por favor Os irmãos estão a ver Que as coisas não são normais Amém Existe já uma presença maligna Nessa família há muito tempo Só que estava escondida São 17 anos de casamento É isso? De relacionamento? De relacionamento E uma filha E dois anos de casado Quinze anos E um menino Tem uma filha de quinze anos Um filho de quinze anos De quinze anos E nunca mais conseguiram Estão a tentar Sim Sempre, sempre, sempre Já passamos em várias clínicas Várias clínicas No doutor Ngepi Lá, o Videra Ngepi de Angola Fomos em outro sítio Fomos em vários sítios Foram também nos macumbeiros Naqueles que fazem tratamento tradicional? Não, mas fomos numa senhora Que faz chá assim, naturais Fez chá, essas coisas Deu pra vocês E nada deu certo? Nada Pode falar Oi? Quem é esse menino? Meu filho Tem quantos anos? Quinze Tem quinze anos Ela é só baixinho É baixinho? Sim Meu Deus Eu vou orar pra esse menino crescer Quinze anos Esse menino Vai dar muito orgulho Na tua família Amém Ele é muito inteligente Sim Ele tem problemas de anemia Falsiformes Traz o azeite aqui Glória Você quer dizer que apareceu uma pessoa do nada Quando você foi enterrar o cão? Sim Mas não conseguia dar conta da pessoa Só até ouvir vozes As vozes começaram a falar contigo? Sim Falou o que? Eu comecei a chorar logo no buraco Antes de enterrar o cão Falou o que a voz? Não faz isso Eu disse não Eu vou fazer Não faz isso Não faz isso Sim Eu disse não Eu vou ter que fazer O irmão quer falar Pode dar o microfone? Aconteceu o seguinte Quando saímos daqui da igreja Fomos pra minha casa E então ele convidou-nos Pra almoçar na casa dela Logo que nós chegamos Metemos a tocar na casa dela O disco do pastor Gilson E estávamos a ouvir o intro A introdução A oração do profeta Sim, sim Depois da oração Tocou a música A imersão Naquele mesmo momento A cadela Começou a girar assim Assim tipo a fugir as pessoas Começou a girar assim Mas estava maluca Sim Depois caiu Morreu Começou a convulsionar Morreu O cão na corda Pensou que o cão queria morder A visita Então ela pediu Que era feminino E meteu o cão na corda Sim Distraiu-se Começou assim Sempre a girar o quintal E morreu Eu que fui pôr o cão na corda Nem fez cinco minutos Assim que eu meti o cão na corda O cão acabou de morrer Começou a gritar E morreu O cão gritou Gritou muito Irmãos isso é normal Não é normal É o espírito que queria vos matar Só que vocês vieram na igreja E oraram Quando vocês oraram O sangue de Jesus vos cobriu O demônio disse assim Eu não mato eles Mas pelo menos vou matar o cão O que você sonhou? Sonhou o que? Qual foi o sonho? Sonhei com o profeta Sonhas comigo? A minha esposa Ela As irmãs Que viajaram pro Brasil Vieram Compraram muitas coisas assim Cabelo brasileiro E eu estava chateado com ela No sonho? No sonho Sim Ela me disse assim No sonho Eu não falei com o rosto no carro? Pode falar Quando nós viemos Eu estava a falar com eles A nossa vinda pra aqui Pra igreja Eu disse Eu sonhei assim Assim E eu disse No sonho Eu fiquei chateado com ela Ela estava me dizendo Esse hábito dele De tanto ciúme Não ligam isso A falar pras amigas Ela veio primeiro de viagem Elas ficaram lá Eu perguntei pra ela Como é que ela Você já veio? E elas ainda ficaram lá A partir de hoje Também já não quero nada Com ela Quem falou? Eu falei Falaste que não queria mais nada com ela No sonho Sim Já estava a falar com ela Mas o profeta Eu vi assim o profeta Mas não falou nada comigo Não falou Nem sequer aproximou-se de mim Mas eu vi Eu vi o profeta No sonho Sim, no sonho Pode falar que esse casamento É de Deus Amém Nós vamos ungir essa criança E ela vai ser curada Eu vou repetir E vai crescer Amém Vou falar mais uma vez Para o diabo ouvir Ela vai ser curada Amém E ela vai crescer Amém Esse menino vai crescer Em nome de Jesus O Deus do impossível Está aqui Estenda as tuas mãos Em nome de Jesus Meu Deus A maldição é quebrada No nome de Jesus O que me faz entender Que há bem fechada em você Chuva forte é você O vento forte é você E o que me faz entender E o que me faz entender As pernas A morta vento é você Mas a fechada É tudo sobre você Estenda as tuas mãos Meu Deus Se tu estás nessa casa O que eu sei Que tu estás Esse menino vai ser Totalmente curado Os seus ossos O seu sangue O seu organismo Ele tem 15 anos Mas tem aparência De 12 anos Vem agora Sobre a vida dele Meu pai No nome do Senhor Jesus E comece a trazer Cura e restauração Ele não vai morrer Ele vai ser profeta de Deus Lá manda passar E dele vai lá passar Glória a Deus Eu não manda passar Meu Deus Meu Deus Meu Jesus Eu ouvi onze, 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 onze Ouviu o que eu falei? Número onze E vi conectados com vocês O Espírito do Senhor está me dizendo assim que Não se preocupe Porque não vai passar muito tempo Há uma graça muito especial para vocês Nesse momento que eu estou a falar Já tem embrião na tua barriga Dá glória a Deus, igreja Quando eu entrei para aqui A minha oração foi-me a favor da minha amiga Não entendi Quando eu entrei para aqui a minha oração Eu estava a pedir mesmo para Deus localizar Para Deus falar com eles Ela está sofrendo muito sem filhos Somos amigas há treze anos Esse é o problema que eles trouxeram aqui? Sim, nós lhes convidamos No domingo foi o primeiro dia Primeiro dia? Sim E já falaram comigo vocês? Nunca, nunca, pai Eu sabia alguma coisa sobre a vossa vida? Não, 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 pai Como é que é? Só ouvia na televisão Só ouvia na televisão? Acompanhava sempre Assistia na televisão? Sim, sim Deus ainda fala Deus ainda cura Deus ainda liberta Da glória a Deus Linha preta Linha preta Saiu da boca dela Saiu da boca dela, profeta E não menstruava Não menstruava há um ano Há um ano E foi curada no momento E começou a sair Começou a sair, profeta Meu Deus, diga glória a Deus e aleluia Diga glória a Deus e aleluia Deus está aqui, aleluia Deixa eu profetizar Próxima semana por essa altura Você estará numa melhor posição Próxima semana por essa altura Você vai sorrir com o milagre nas tuas mãos Diga glória a Deus Glória a Deus Meu Deus, próxima semana por essa altura Você vai assinar o contrato Em nome de Jesus Aleluia Pode sentar, obrigado Meu Deus Isso é só uma introdução O Espírito do Senhor está sobre nós Que bênção É bom estar no vosso meio, amém? Muito obrigado por orarem por mim Nós estamos a cumprir uma missão de Deus Onde Deus nos manda, nós vamos Louvado seja o nome de Jesus Lá fora estão a gritar Diabo está chateado, não é, pastor? Está nervoso Atos capítulo 10, verso 38 Atos 10, verso 38 Essa mensagem que eu vou falar sobre você Ela vai mudar a tua vida Se você a colocar em prática Deus me deu esse recado Para passar para você Porque por muito tempo Você está a lutar por ti mesmo Você está a se esforçar na tua força Você está a tentar na tua inteligência E você tem fracassado Mas Deus Vai te dar uma chave Que vai abrir a porta Que você não conseguiu abrir até hoje Deus vai te dar uma chave hoje Nessa mensagem Que vai trazer restauração Libertação Vai trazer aceleração na tua vida Diga glória a Deus Amém E o tema dessa mensagem O que que acontece Quando o Espírito do Senhor Vem sobre você Pergunta para o seu irmão O que acontece Quando o Espírito do Senhor Vem sobre você Está pronto para saber? Então Presta bastante atenção Instrução É a forma divina De Deus trabalhar Mas muitas pessoas Ficam ligadas E focadas No seu problema Ao invés de ouvir A instrução de Deus E as pessoas Elas Estão a sentir A sua dor E começam a pensar Tudo o que elas pensam É dor Seu problema Tudo o que elas pensam É seu problema A sua situação Seu circunstância Tudo o que elas estão Focando-se É nessa situação Mas quando Deus Responde a tua oração Olha para o seu irmão E diga assim Quando Deus responde A tua oração Ele não vai vir Com um milagre Mas vai vir Com uma instrução Para milagre Quando Deus Respondeu A oração Do homem paralítico Jesus lhe disse assim Levante-se E anda O milagre não aconteceu Quando ele orou Mas aconteceu Quando ele obedeceu A instrução O cego O cego disse assim Quero ver Jesus Me cura E Jesus Não lhe curou Jesus lhe deu Uma instrução Ele disse Vai se lavar No tanque De Siloé E quando ele obedeceu A instrução E foi se lavar O milagre aconteceu Olha para o seu irmão E diga assim Não fecha o teu ouvido Para a instrução De Deus Porque a resposta Da tua oração Está na instrução Então presta atenção Amém Atos capítulo 10 Verso 38 Diz assim Como Deus ungiu A Jesus de Nazaré Com o Espírito Santo E com virtude Com poder Alguém diga Poder Fala Deus ungiu Jesus de Nazaré Com o Espírito Santo E com poder Agora veja o propósito Para fazer Todo o bem E curar Todos os oprimidos Do diabo Porque Deus Era Com ele Vamos ler também O livro de Isaías Capítulo 61 Verso 1 Você que está na internet Vou pedir para você Partilhar essa live O máximo que você puder Para abençoar outras pessoas Você que ainda não Deu seu like Na internet Deia o seu like Partilha com alguém Porque Deus quer usar você Como canal De bênção Que espalha o evangelho Da libertação Isaías 61 Isaías 61 Versículo 1 Presta atenção Por gentileza Olha só o que diz O Espírito do Senhor Está sobre mim Porque o Senhor Me ungiu Para pregar As boas novas Aos quebrantados Enviou-me A curar Os quebrantados De coração E proclamar Libertação Aos cativos E pôr em liberdade Os algemados E apregoar O ano aceitável Do Senhor E o dia Da vingança Do nosso Deus E consolar Todos os que choram E a pôr Sobre os que estão Em Sião Em vez de luto Uma coroa Em vez de cinzas Olho de alegria Em vez de pranto Vestes de louvor Em vez de espírito Angustiado Afim de se Que se chamem Carvalhos de justiça Plantados pelo Senhor Para a sua glória Edificarão lugares Antigamente assolados Restaurarão Os quedantes destruídos E renovarão As cidades arruinadas Destruídas de geração Em geração Alguém diga glória a Deus Glória a Deus Pode sentar Obrigado Quando o Espírito de Deus Visse sobre você O que é que vai acontecer Quando o Espírito de Deus Descer sobre você O que é que vai acontecer A primeira coisa Que vai acontecer Quando o Espírito de Deus Visse sobre você É que você será Transformado Você vai ser transformado Deus vai tocar Na tua natureza Deus vai tocar Na tua essência Deus vai implantar Em você A sua natureza Então a vinda Do Espírito Santo Primeiramente em nós Produz a imagem De Deus Dentro de nós Muitas pessoas Perguntam assim Nós fomos criados A imagem E a semelhança De Deus Que imagem é essa? Não é a aparência Que você olha no espelho Não é a tua figura Física A imagem Que Deus nos criou Na verdade É o reflexo Dele próprio É ele próprio A Bíblia nos mostra Que o Espírito de Deus Ele fez habitação Na criação Do homem E isso É que nos dá A semelhança E a imagem De Deus Então a imagem De Deus Em você Quem é? O Espírito de Deus Quando você recebe O Espírito de Deus Deus vai transformar A tua vida A ira Que estava Em você Vai desaparecer As coisas velhas Vão desaparecer E tudo vai se fazer Novo Se você era ladrão Vai deixar de ser ladrão Se você era mentiroso Vai deixar de ser mentiroso Se você é alguém Todo revoltado Cheio de ira Deus vai colocar pacificação No teu coração Você vai aprender A perdoar Você vai aprender A amar Você vai aprender A abençoar os outros Você vai aprender A ter paciência Porque é isso Que o Espírito Santo Vai fazer em você Vai te tornar Mais parecido Com Jesus E se você Não está A ser tornado Ou se não está A se tornar Parecido com Jesus É porque o Espírito Que está sobre a tua vida É questionável Diga a glória a Deus Olha para o seu irmão E diga assim Quem tem o Espírito De Deus Fica parecido Com Ele Louvado seja o nome De Jesus Então quem tem o Espírito De Deus Fica parecido Com Ele Quanto mais tempo Você passa Com o Espírito De Deus Mais parecido Você se torna Com Ele Você já reparou Casais que estão Há muito tempo juntos O homem pode ser feio Bem feio mesmo Ganhou o Miss De Feura Mas casou Com a Miss Angola Depois de Alguns anos O feio Começa a ficar Parecido Com a sua esposa Você olha para eles Estão parecidos Mas Ele ainda continua Feio Está vendo Mas estão parecidos Por que que isso acontece Já viu isso acontecer Você olha bem Não Essa mulher é bonita Esse homem é feio Sem ofensa Eu não acredito Em pessoas feias Para mim os feios São aqueles Que não tem a imagem De Deus Está bom Mas você olha para ele Você diz Está parecido Com a esposa Por que que isso acontece Porque quem se une A alguém Intimamente Eles partilham O seu Espírito Partilham a imagem deles E começam a se tornar Parecidos Igualmente com Deus Quando você se une Com Deus Você torna-se Parecido com Deus Só que não é Na aparência Física Você se torna Parecido na natureza A natureza de Deus Ela está descrita No livro de Gálatas Capítulo 5 Versículo 22 O fruto do Espírito É amor Gozo Paz Longa amenidade Begnidade Bondade Fidelidade Mansidão Domínio próprio E a Bíblia Está nos mostrar Então Que essa natureza De Deus Vai começar a ser Característica Da tua natureza Se você tiver O Espírito De Deus A segunda coisa Que o Espírito Santo Faz quando vem Sobre você É te dar liberdade A Bíblia diz assim Que onde está O Espírito Do Senhor Aí há Liberdade Então se você Viva atormentado Com medo Com terror Não consegue dormir Num lugar sozinho Não tem luz Em casa Você foge Vai na casa Da vizinha Se você Vive com medo De feitiçaria Medo de bruxo Medo disso Medo de assado Medo de cozido É porque você Ainda não está Com o Espírito Santo Sobre você Quando o Espírito Santo Viz sobre você O medo Vai sumir Vai desaparecer A Bíblia fala assim Que nós não recebemos O Espírito de medo Mas recebemos O Espírito de ousadia Pelo qual Clamamos Abba Pai Diga eu sou filho De Deus Eu não tenho medo Eu tenho O Espírito de Deus Sobre mim Então ele dá liberdade Para quem Ele pousa Sobre a sua vida Se o Espírito de Deus Viz sobre você Você vai ter liberdade Você vai ser liberto Do medo Se o Espírito Quando o Espírito de Deus Vem sobre você também Antes de você pregar A palavra de Deus Você precisa de receber O Espírito de Deus Nunca deveríamos pregar A palavra de Deus Sem o Espírito de Deus Jesus disse assim Esperai Até que do alto Sejais revestidos De poder Porque recebereis O Espírito Santo Recebereis poder Ao descer sobre vós O Espírito Santo E ser-me eis Testemunhas Então para ser testemunha De Jesus Cristo É necessário receber O Espírito Santo O Espírito Santo Quando vem sobre você Também A quarta coisa É que ele ensina a você Você pode não ter Muito estudo Você pode não ser Muito inteligente Você pode não saber Muita coisa Não estudar muita coisa Mas se o Espírito de Deus Viver sobre você Você vai ter Sabedoria divina As pessoas Que são letradas Que são doutoradas Que são mestradas Que entendem de linguísticas De todas as outras coisas Vão olhar e vão ouvir você Vão dizer assim Onde é que ele estudou? Onde é que ela estudou? De onde é que vem Essa sabedoria? Onde é que ele foi buscar isso? Você vai dizer O Espírito do Senhor Está sobre mim Olha para o seu irmão E diga assim Não importa se você não sabe ler Não sabe escrever Mas se receber o Espírito do Senhor Vai surpreender quem sabe Louvado seja o nome de Jesus Então nós vemos aqui em Isaías Também em capítulo 61 Fala assim que Jesus falando O Espírito do Senhor Está sobre mim E me ungiu Para pregar Me ungiu Para curar Me ungiu Para trazer Alegria Então uma das consequências De que o Espírito Santo Está sobre você também É que o Espírito de Deus Te traz alegria Te traz paz Te traz bem estar Você pode não ter tudo Não tem dinheiro Não tem isso Não tem assado Não tem cozido Mas quando as pessoas Olham para si Elas veem um sorriso Quando as pessoas Olham para si Você tem alegria Para lhes dar E eles começam a se perguntar Mas eu tenho dinheiro na conta Você não tem Como é que você tem alegria Como é que você tem paz Você nem tem comida Para comer amanhã Como é que você está assim Você vai dizer assim O Espírito do Senhor Está sobre mim Repita isso O Espírito do Senhor Está sobre mim Mais uma vez O Espírito do Senhor Está sobre mim Que benção Então se você tiver O Espírito de Deus Olha só o que a Bíblia diz Também nesse versículo Diz assim que Eles vão construir Os lugares assolados Antigamente Está a falar de maldição Está a falar de coisas Que destruíram a tua família Tudo que destruiu As tuas gerações De geração em geração Se você receber O Espírito de Deus O que é que vai acontecer Você vai reconstruir O que foi destruído Você vai reconstruir Você vai ser chamado Reparador de brechas Deus vai te usar Para reestruturar A tua família Você pode não ser O mais velho da família Mas vão sentar Para te ouvir Por causa do Espírito Do Senhor Que está sobre você Você pode ser O mais novo Mas Arão Que é mais velho Miriá Que é mais velha Vai ter que te ouvir Porque o Espírito Do Senhor Está sobre você Aleluia Se o Espírito De Deus Estiver sobre você Você vai libertar A tua família Você vai restaurar O que foi destruído Se o Espírito Do Senhor Estiver sobre você Você vai ser Um instrumento Nas mãos De Deus Quem quer o Espírito Do Senhor Sobre ele Você quer mesmo De verdade Todo mundo quer Mas pagar o preço Nem todos querem Olha para o seu irmão E diga assim Para ter o Espírito De Deus Tem um preço Não é dinheiro Mas é entrega Entrega Render-se completamente A Deus Entregar-se completamente A Deus Buscar a sua face Buscar a sua presença Conectar-se Com o seu Espírito Você está disposto a isso? Todos os dias Você vai ter duas decisões Para tomar Ou você se conecta Com Deus Ou você se conecta Com as tuas circunstâncias Ou você se conecta Com Deus Ou você se conecta Com os teus problemas Ou você se conecta Com Deus Ou você é manipulado Pelas circunstâncias Que estão à tua volta A decisão é tua Porque você vai sentir Preguiça O teu corpo vai exigir Que você saia Da presença de Deus O diabo vai falar Com você Vai te distrair É uma luta É uma batalha espiritual Para você manter E reter a presença De Deus Na tua vida Mas quando você conseguir Pagar esse preço E sacrificar Para estar conectado Com Deus Sabe o que vai acontecer Com você? Demônio não vai conseguir Te possuir Feitiçaria Não vai te afetar Maldição Não vai fazer efeito Vão voar Mas quando chegarem Na tua casa Vão cair E vão começar A se perguntar Eu já envenenei Essa mulher Três vezes No serviço Mas como é que Ela não morre? Um dia vão te perguntar Está tudo bem? Sim, está tudo bem Mas está mesmo tudo bem? Está tudo bem? Está tudo bem? Você não entendeu Que afinal Te envenenaram No espírito Mas você se recusou A morrer Colocou veneno No teu café Mas você não morreu Ele está perguntando Mas depois vai dizer assim Me leva só na tua igreja Eu quero conhecer Esse teu Deus Você não sabe Que Deus demonstrou O poder através Da tua vida Porque o Espírito Do Senhor Está sobre você Fala O Espírito Do Senhor Está sobre mim Amém? Essa é a palavra Que Deus me deu Para você Meu Deus Que bênção Alguém está aqui Pela primeira vez Hoje? Coloque-se em pé Por gentileza Para dar uma saudação Primeira vez Que bênção Como eu amo Seu nome Jesus E qual é o som Qual é o som Quando Deus desce na terra Qual é o som Qual é o som Qual é o som Quando Deus desce na terra Qual é o som Qual é o som Jesus Jesus Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. nós declaramos a mão de Deus sobre a vida dela a entrada dela aqui não foi o acaso o Senhor entrou primeiro e o Senhor convidou ela para aqui para libertar a sua família fala assim não vai haver mais luto não vai haver mais mortes porque quando o Espírito do Senhor vem ela anula as obras das trevas fala foram muitas lágrimas sobre esta família mas hoje Deus traz libertação fala assim é tempo de parar de chorar porque Deus Ele te dá um abraço e traz restauração e conforto em nome do Senhor Jesus meu amado é o mais belo entre milhares e milhares meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Jesus amém amém minha senhora por favor escuta eu vi uma visão e nessa visão eu vi um caixão um buraco, uma cova e o Senhor me disse assim para orar para fechar a cova amém e Deus disse assim está a entrar na família porque houve uma morte mas não vai haver novamente diz o Senhor do exército amém o Senhor está me dizendo assim que Ele entra na sua família para libertar a família hoje amém onde é que está tua mãe? já é falsida faleceu faz quanto tempo? 12 anos 12 anos a senhora pode abrir assim um braço a igreja fala assim o Senhor Deus o Senhor Deus te dá um abraço de mãe te dá um abraço de mãe amém porque muitas vezes a senhora pensou se a minha mãe tivesse se a minha mãe tivesse aqui a minha vida não seria assim sim e você lembrou-se dos conselhos das palavras de sabedoria que a sua mãe passou lembrei e Deus está me dizendo assim não se preocupa que quando o meu espírito vem sobre você o meu espírito também se chama espírito conselheiro amém Deus vai te dar instrução vejo indecisão na sua vida emocional e o Senhor está me dizendo assim Ele vai te dar orientação é para a direita que você deve avançar e o Senhor está dizendo assim não saia do lugar onde você está porque no lugar onde você está Deus vai te honrar no lugar eu vi uns papéis agora na minha visão eu vi uns cadernos em cima da mesa na minha visão e o Senhor está me dizendo assim ainda não acabei contigo porque eu estou a dar instrução para você e você vai segurar uma caneta e vai assinar diz o Senhor dos Exércitos porque o Senhor Deus Ele vem para libertar você e os teus filhos quando eu falei filhos o espírito do Senhor me disse assim que vai entrar na sua casa e vai quebrar o espírito de vícios dentro da sua família porque a senhora tem orado e a senhora tem clamado só que Deus me disse assim que agosto é o mês de festa eu vi eu vi o número 8 o Senhor me disse assim que agosto é mês de festa e o Senhor está me dizendo assim alguém do mês de agosto que Deus também vai tocar dentro da sua família porque o Espírito de Deus visita não somente você mas visita também a sua família diz o Senhor dos Exércitos alguém levanta as mãos e Deus me diz assim que está a trazer conexão divina na sua vida porque alguém de nome Luiz vai ser tocado pelo poder do Espírito Santo mais belo entre milhares e milhares meu amado é o mais belo entre milhares e milhares e milhares e Jesus e Jesus E Jesus e Jesus e Jesus E que se abram os céus E que teu reino vem Amém Qual é o seu pedido de oração? Seu pedido de oração Quero ter a casa própria Não tenho Vim casar Tendo marido Casa própria e relacionamento Sim Já acabou Está consumado Parabéns Vai voltar com boas notícias Amém A igreja tendo as mãos Diga Nós declaramos abençoada essa família Em o nome do Senhor Jesus A morte está cancelada E a família está abençoada Em nome de Jesus Fala assim Quem estava para viajar Vai viajar Quem estava para viajar Para fora do país Vai viajar Fala o passaporte O visto Vai ser liberado O problema do visto Está cancelado em nome de Jesus Está feliz com Jesus a senhora? Amém E que se abram os céus Que o teu reino vem A nossa festa No nosso Deus E que se abram os céus E que o teu reino vem A nossa festa No nosso Deus Que os céus fechados se abram Que o reino venha mover A nossa fé e esperança Estão em Deus O grande Deus Que os céus fechados se abram O teu reino vem A nossa fé e esperança Estão em Deus O grande Deus Só quero, só quero, só quero Vê você 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 Só quero, só quero Só quero, só quero Vê você Aleluia Meu Deus Pai Senhor, mais alguém? Pai Senhor Pai Senhor Como é que conheceu aqui O nosso trabalho? Conheci através do meu marido Que vive em Londres E ele é quem de Comaigui Que benção Ele nos acompanha a partir de Londres A partir de Londres A partir de Londres Veio só? A senhora veio só aqui? Sim Veio sozinha? Vem sim Estenda as mãos por gentileza Igreja, vamos abençoar ela Fala Senhor Jesus Abençoa essa mulher Que o sonho dela possa se concretizar Fala São três anos de luta São três anos de luta Mas o sonho não sai do lugar Mas o sonho não sai do lugar Fala o mesmo Deus Que curou ela do peito É o mesmo Deus que vai realizar esse sonho É o mesmo Deus que vai realizar esse sonho Porque há uma porta que Deus está abrindo Que ninguém pode fechar Há uma porta que Deus está abrindo Que ninguém pode fechar Amém E você pensava Que era preciso você ir Mas só que não é necessário Amém Vai ser diferente Ele vai vir Amém E o Senhor está me dizer Que ele entra na sua vida Para trazer transformação A partir de Deus Amém Por trás de ti Alguém que está planificado Que você pudesse desfazer completamente Dessa união Só que Deus está me dizer assim Que a porta que ele abre O homem não fecha Amém Eu estou a ver um ataque na sua perna Amém Glória a Deus Amém Vejo uma dor E eu vejo também uma mancha Aparecer E o Senhor está me dizer assim Que hoje ele cura você No nome de Jesus Cristo Amém Hoje ele liberta você No nome de Jesus Cristo Amém Eu recebo a cura Ninguém mais vai apertar o teu pescoço Diz o Senhor dos Exércitos Amém Estenda as mãos igreja Fala assim Nós anulamos agora Todo projeto satânico Para desfazer o relacionamento E as mãos que estão sobre o pescoço dela Sufocando ela Hoje é desfeito e retirado No nome de Jesus Todo mal está desfeito Em nome de Jesus Fala assim Nós declaramos O Espírito do Senhor Sobre essa família Em nome de Jesus Todo mal Seja desfeito agora Receba a cura Receba a libertação E receba o milagre O mês de abril É um mês de festa Porque a promessa do Senhor Vai acontecer Diz o Senhor dos Exércitos E não se preocupe Que não vai ter mais nada Mexendo no seu ventre Porque Deus está curando você Agora no nome de Jesus Cristo Receba cura Em nome de Jesus E a maldição É desfeita Na perna esquerda Receba a libertação No nome de Jesus Só quero Eu só quero Só quero, só quero Ver você Amém Amém A senhora está feliz? Está feliz com Jesus? Estou muito feliz. Não contava que eu falasse consigo? Não, não esperava. Não esperava. Não. Deus abençoe a sua vida. Amém. Onde é que está o teu passaporte? Não está comigo, está em casa. Não vai ser necessário ficar lá. Amém. Deus vai te fazer e buscar o teu marido. Amém. Aleluia. O que é que os anjos vêm? 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 Amém. Amém. Que bênção. Mais alguém? Paz, Senhor e irmã, tudo bem? Alô? Não tem som? Amém. Paz, Senhor. Paz, Senhor. Irmã vem de Luanda mesmo? Sim. Quem convidou? Minha amiga. Primeira vez aqui? Sim. Amiga está onde? Sim. Ok. Que bênção. Qual é o teu pedido de oração? A saúde do meu pai. A saúde do seu pai. Sim. Você já tem filho? Já. É rapaz? É uma menina. Menina? Sim. E restaindo as mãos. Fala assim, Senhor Jesus. Sim. Oramos pelo pai. Sim. E oramos também pela sua filha. Abaçai. Fala o que aconteceu com o pai. Não vai acontecer com a filha. Porque Deus entra com a restauração. Porque nesta hora, Deus está a abrir a minha visão agora. Para desfazer uma maldição. Olha para mim. Irmã, olha para mim. Deus está vindo agora sobre você. Para desfazer uma maldição. Porque você não vai viver essa maldição na tua vida. Quando você ficou grávida. Você foi muito humilhada. Mas o Espírito de Deus está a me dizer assim. Que Ele traz libertação hoje sobre a tua vida. Ninguém vai brincar mais contigo, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Deus me mostra o mês de outubro. E eu vejo uma festa na sua vida. Deus está a me dizer assim. Que Ele entra com libertação. Para seu pai e para sua filha. Amém. Porque a sua filha não pode ficar longe do pai. E assim também Deus está a dizer que você não vai ficar longe do pai. Porque Deus está a trazer cura. O que está apodrecendo vai ser curar agora. Vai ser curado agora. Porque eu vejo Satanás atacar na saúde. E o Senhor está a me dizer assim. Que a cura entra hoje em nome de Jesus Cristo. E a libertação entra no nome de Jesus Cristo. O plano de Satanás. Era cortar a perna. Salabagadigere vegelebo. Salabagadigere vegelebo. Mas o Espírito de Deus entra com milagre agora. Entra com libertação agora. E quem está na cama vai levantar. Diz o Senhor dos Exércitos. E a mão de Deus vem sobre a sua família. Receba a libertação no nome de Jesus. Salabagadigere vegelebo. Só quero. Só quero, só quero ver você. 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 Mais uma vez. Queremos ver os céus descer. Amém. A senhora também é a primeira vez? Primeira vez? Sim. Teram juntas? Não. Não se conhecem? Não. Não se conhecem? Não. Mas há uma conexão em vocês. Vocês vão se conhecer hoje. Como é o teu nome? Luciana. Luciana. O seu aniversário é quando? Abril. Mês de abril? Sim. Falta quanto tempo para abril? Falta um mês? Uma semana? Duas semanas? Falta pouco. O milagre que Deus faz na vida do seu pai, faz na vida dela. Amém. Deus está dizendo assim, o que é impossível para os homens, é possível para mim. Amém. Porque há um ataque no seu corpo. E Deus diz assim, que Ele vai trazer cura em você também. Assim como Deus foi curar o pai dela, Deus também está a curar você. Amém. Calamã de valabassal e beguelhebrousalabá. Há algo que você não fala para as pessoas. Mas o Senhor está me dizendo assim, que Deus conhece tudo na tua vida. E Deus traz cura para você hoje, em nome de Jesus Cristo. Você não vai depender de nenhum medicamento, porque Deus vai trazer restauração na tua saúde. Hoje mesmo Deus limpa o teu sangue. Hoje mesmo Deus cura você por completo. E o Senhor diz assim, vou restaurar a tua vida. Porque eu curo você, e eu liberto ela. Ela não vai, ela está a ser liberta da área emocional, você também está a ser liberta da área emocional. Porque assim como ela, a filha não vai ficar sem o pai, você também. Deus está a dizer assim, que não vai ficar sem o marido, diz o Senhor dos Exércitos. Porque não faz muito tempo, e eu estou a ver um espírito de rejeição na sua vida. A te lançarem para fora, a te tirarem para fora de casa. E o Senhor está a dizer assim, que chegou o tempo do teu milagre acontecer. Você não vai ficar sozinha com teus filhos, diz o Senhor dos Exércitos. Mas aquele que foi, vai ter que voltar. Alguém que vai ter que pedir perdão para você, eu vejo isso. E eu vejo o número de telefone que termina com 712, que o Espírito de Deus está me dizendo, e um homem, que vai ter que ligar para você, para pedir perdão. Porque a glória de Deus está a trazer libertação na tua vida. Deus cura você, Deus restaura a tua vida, e no glória a Deus a igreja. Mais uma vez Queremos ver O seu desejo Mais uma vez Mais uma vez Queremos ver O seu desejo Que seja hoje Que seja agora Vem derramar O teu Espírito Que seja hoje Que seja agora Vem derramar O teu Espírito Que seja hoje Que seja agora Alguém está a receber milagre agora Que seja hoje Que seja agora Lama na vassal Lama na vassal Lama na vassal Lama na vassal Você estava com três meses E o Senhor está a me dizer assim Você estava com três meses Algo veio sobre você E você teve um sangramento Você perdeu o bebê E Deus está a me dizer assim Que a mão de Deus Vem sobre você hoje Para trazer libertação Na tua vida Porque o Espírito Vai tirar a tua vergonha Na tua família Te chamaram de nomes Chamaram que você Não vai dar certo Mas Deus está a dizer Que vai dar certo sim Porque certo Vem de Deus E não vem do homem E no glória a Deus A igreja Deus liberta mais relacionamentos aqui E a macumba é desfeita agora Em o nome Jesus Lama na vassal Que vai com uma vez Queremos ver O Deus descer Que seja hoje Que seja agora Vem derrama O teu Espírito Que seja hoje Que seja agora Vem derrama O teu Espírito Que seja hoje Que seja agora Vem derrama O teu Espírito Que seja hoje E agora Hoje e agora Até Vem derrama Amém Irmã Tá chorando por quê, irmã? Tá chorando por quê? Deus te curou, filha Eu sou o pai Pai, mãe Eu vou estar luta Eu vou estar humilhaçam Eu estou cansada Acabou, o diabo perdeu Acabou 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 a rejeição Tá bom? Você tem marido, irmã? Não Acabou a rejeição Eu não tenho marido Eu não tenho marido Eu não tenho marido Deu um relacionamento De seis anos E no meio disso Eu descobri Que eu estava grávida Porque eu estou A ver o relacionamento Da terra glória Porque eu acho que sim É verdade Relacionamento De seis anos? Sim, sim De seis anos Terminou quando? Tipo Estava tudo bem Até no dia Vinte e três Do mês passado Do mês passado? Sim E de repente acabou? De repente acabou Por causa de uma outra pessoa Por causa de outra pessoa? Sim Você descobriu Que estava grávida? Sim E você achava Que ainda está? Sim, porque Eu acho que sim A gravidade É do dia cinco Do mês passado Aham Fiquei grávida No dia cinco Do mês passado Quem foi? Vai ter que? Faltar Alguém vai ter que pedir Alguém vai ter que pedir Alguém vai ligar para pedir Perdoa Então se prepara irmã Sim Está a dizer profeta É forte pessoal A vizinha que estava mexendo Com a macumbaria A árvore dela caiu Juntamente com uma telha Ei A macumbeira Profeta A árvore caiu A telha também caiu Agora Agora mesmo profeta No Brasil Cristina Oliveira Aqui no Youtube Meu Jesus Quando você chegar em casa Vai encontrar novidades Aleluia Parabéns irmã Vai voltar com testemunho Tá bom? Seus filhos não vão ficar Sem pai Diz o Senhor dos Exércitos Testemunho grande Ok Por causa do tempo Quem mais? Quem mais? Primeira vez? Amém Onde? Lá fora não tem ninguém Primeira vez? Lá fora tem gente? Tem? Tem gente aí fora? Lá fora Fala ainda um amém Ih tem gente Na quinta-feira Vou vir para ministrar Lá fora, tá? Amém Mas não senta lá fora Isso, mostra lá fora Que benção Câmera mesmo que sai lá fora Anda mais Anda mais Anda Vira a esquerda Vira a esquerda Vai Aí Não mandei virar Mandei só virar Isso aí Nessa fila Anda Essa irmã que está aí atrás Mostra 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 Para 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 Vira a direita Essa irmã Levanta A irmã está aqui há quanto tempo? A caminho de um ano Caminho de um ano Sim, sim Muito bem Você nunca viajou? Já Foi para onde? África do Sul Teu passaporte Está onde? Está aí em casa Se prepara, tá? Amém Se prepara porque dessa vez Você vai para a Europa Amém Há uma maldição que Deus está quebrando a tua vida Amém Ela foi feita próxima do mar E o Espírito E o Espírito de Deus Ministra para mim Você é muito jovem ainda Como adolescente Eu te vi entre 11 e 13 anos de idade O Senhor está dizendo assim Que o diabo tentou matar você numa água Mas o diabo não conseguiu Deus está me dizendo assim Que há uma promessa muito grande na sua família Você vai trazer restauração Daquilo que foi quebrado de geração em geração Porque Deus quebra a maldição Que foi lançada sobre você no mar Fizeram uma macumba no mar Mas Deus está a desfazer hoje Em nome de Jesus Cristo Eu vejo uma árvore E o Espírito de Deus me diz assim Que a macumba que foi feita Está a ser desfeita Hoje no nome de Jesus Cristo de Nazaré Você vai pegar o teu passaporte E você vai honrar a tua família Porque Deus vai honrar você E você vai viajar E vai abrir portas para a família Nesse momento que eu estou a falar Você está à espera de uma assinatura Você está à espera de uma comprovação E Deus está a me dizer assim Que a prova já foi aprovada E o teu nome saiu E você vai ser chamada Diz o Senhor dos Exércitos Amém Amém E o número 11 É um número de festa para você Diz o Senhor dos Exércitos Deus está a dizer que o dia 11 É um dia de festa para você Diz o Senhor dos Exércitos E a igreja diga glória a Deus Glória a Deus Meu Deus Amém Por causa do tempo Já terminou o tempo Né pastor Terminou Palmas para Jesus Olha para a sua mão assim Diga assim Olha para a sua mão Olha na palma da tua mão E fala assim Essa chave Essa chave Que foi colocada Nas minhas mãos Vai abrir portas Que estavam fechadas Fala assim Em sete dias Em sete dias Haverá portas abertas Portas abertas Portas abertas Portas abertas Portas abertas A chave está nas minhas mãos A chave está nas minhas mãos E eu carrego ela comigo Em nome de Jesus Palmas para Jesus Amém Que bênção Amém Nós vamos dar as nossas ofertas Com alegria Na casa do Senhor E Graças a Deus Já nos permitem Ter mais cadeiras aqui Não é verdade? Já temos quantas cadeiras aqui? Não, não Estou a falar de cadeiras Totais das cadeiras Como é que é? Nós precisamos de mais cadeiras Tem pessoas que estão a ficar em pé Quem ainda não fez o seu voto de cadeira Para trazer para Deus Abençoar a vida de alguém Traga uma cadeira Porque nós vamos fazer uma campanha muito forte Eu estou a orar Deus está a me dar alguns segredos Algumas revelações Para trazer para você E Eu vou começar uma campanha forte Na quinta-feira Vou dar instruções Porque Dessa vez Ou vai, ou vai Dessa vez Ou vai, ou vai Vou repetir Dessa vez Ou vai, ou vai O irmão que está de azul ali É obreiro? É obreiro, né? Foi ao banco quando? Mês passado Você vai voltar para o banco Porque Deus me disse que é uma promessa na tua vida Porque foste fiel no pouco e sobre o muito Deus te colocará Teu sonho É um empreendimento que você quer estruturar É uma empresa que você quer estruturar Só que as coisas estão bloqueadas para si Mas o Senhor está me dizendo assim Que você precisa de investimento Estou a falar a verdade? É verdade, pastor Você precisa de investimento Eu sabia disso? Não Não sei, né? Você precisa de investimento Para que esse projeto funcione Só que Deus está me falando Está me mostrando Três figuras Que vão te ajudar E uma dessas figuras Está dentro do banco O Senhor está me dizendo assim Que as portas se abrem Para você Amém Eu vejo você aí Para o banco E o Espírito do Senhor Está me dizendo assim Que a porta está aberta Para você Amém Eu vi o número nove E o Espírito do Senhor Mostrou o número nove Eu estou a dizer assim Para Deus O que significa isso? E o Senhor me diz assim Esse número Fala para ele Que é um número de milagre Para ele Amém E Deus me diz assim Que há três figuras Que vão te ajudar Há três figuras Que vão te ajudar Diz o Senhor dos Exércitos A igreja estenda as mãos E diga Senhor Jesus Declaramos a mão de Deus Sobre o teu servo O projeto não vai morrer Fala O projeto não vai morrer Vejo alguém A tua procura Para falar contigo Eu vejo alguém A ligar para ti Vais voltar com o testemunho Amém Vais voltar com o testemunho Diz o Senhor E o projeto vai funcionar Amém Investimento vai vir De três lados Um deles trabalha no banco Calamandevalabassai Delevegelebo Salavande Quelebra Salavande Quelearabassai E Deus está a dizer assim Porque no pouco Foste fiel Sobre o muito Te colocarei Você fez um voto Com Deus E Deus está a dizer Que esse voto Você escreveu Um propósito Você disse Senhor Eu estou a fazer esse voto Para ajudar a tua obra Porque eu quero um milagre Na minha empresa No meu projeto Esse foi o teu propósito Estou a falar a verdade? É verdade sim E Deus está a me dizer assim Que a mão de Deus Vem sobre a tua vida Havia um fio Um colar Ou uma pulseira Alguma coisa assim No teu pulso E eu vi isso A se quebrar Eu vi isso A se quebrar E o Senhor está a me dizer assim Havia uma macumba Que estava nessa pulseira E foi desfeita Deus é que quebrou Essa pulseira Não foi acidente Foi Deus que quebrou E a macumba Foi desfeita Diz o Senhor Você vai dar certo Vejo crianças A correrem A tua volta Vejo crianças A correrem A tua volta E o Senhor está a me dizer assim O projeto da casa Também O projeto da casa Eu ouvi o nome Marco Que Deus está a me mostrar agora E o projeto da casa Que você tem Deus vai dar a chave Ninguém mais vai burlar Para ti Diz o Senhor dos Exércitos O documento está a ser assinado E ninguém vai roubar Esse projeto Amém Glória a Deus Quem disse que profeta Não profetiza para obreiros Há uma unção de prosperidade Que está a descer sobre você agora Em nome de Jesus Olha só A Bíblia diz assim Que Jesus sendo rico Se fez pobre Para que eu Pela sua pobreza Enriquecesse O meu Deus Segundo a sua riqueza Apesar de suprir Todas as tuas necessidades Em glória Isso é promessa de Deus Olha só Deus A fazer isso na vida de Jesus Jesus tinha contas Para pagar E Deus fala para Jesus Com uma revelação Para Pedro Vai para o mar Lança a tua linha Vás encontrar dinheiro Na boca do peixe Eu quero dizer para você Se Jesus fez isso Então vai fazer também Na tua vida Quero falar para você agora Profético Vai ser no teu trabalho Que Deus vai gerar milagres O dinheiro está na boca Do peixe O dinheiro está na boca Do teu trabalho A obra das tuas mãos Vai prosperar Diz o Senhor Dos exércitos Há uma mulher De nome Lu Que Deus está tocando Lu Abreviação de Lúcia E eu vejo muita necessidade Na vida dela E o Espírito do Senhor Está me dizendo Que ela fez prova com Deus E ela diz assim Oh Há tanto tempo Que eu espero uma palavra Da parte do Senhor Mas Deus está me dizendo Assim Que a área financeira Está a ser abençoada Na tua vida Há um homem Que prometeu um carro E o Senhor está me dizendo Assim Que o carro vai chegar Diz o Senhor Dos exércitos E a obra das tuas mãos Vai funcionar Diz o Senhor Dos exércitos Vejo uma menina conectada A mandeira A mandeira A mandeira Alguém levanta as mãos Estou a liberar uma bênção Na tua vida financeira Eu declaro portas abertas Na tua vida financeira Quem disse que você Não vai prosperar Quem disse que você Não vai dar certo Quem disse que você Não vai avançar Não conheça o teu Deus Fala ao meu Deus Segundo as suas riquezas Suprirá todas as minhas necessidades Em glória Em glória Fala espírito de miséria Saia da minha vida Em nome de Jesus Amém 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 Levanta a tua mão, deixa eu orar O teu projeto, o teu sonho Pai, no nome de Jesus Aquele que está aqui, aquele que está na internet Eu peço a tua mão Sobre a sua vida financeira Diz a tua palavra Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça E as demais coisas Vos serão acrescentadas Portanto, Senhor Há uma necessidade de acréscimo Se o teu povo prosperar A tua obra prospera Se o teu povo prosperar Vamos ter mais cadeiras Se o teu povo prosperar Vamos ampliar a igreja Se o teu povo prosperar Não vai haver necessidade no nosso meio Então nós declaramos a prosperidade divina Sobre o teu filho, sobre a tua filha Aquele que está conectado aqui Como profeta de Deus Eu declaro portas abertas no sul Quando eu falei sul Deus me falou que vai tocar em alguém Que está conectado com o porto Com o porto E vejo alguém na alfândega Que Deus vai abençoar Alguém que deixou o currículo Em vários lugares e até hoje não te chamam Mas o Senhor está a abrir a porta agora No nome de Jesus Você vai prosperar Em nome de Jesus Amém Quem crê nisso Amém Nós vamos semear na obra de Deus Olha para o seu irmão e fala assim Entenda A lei da semeadura Deus não responde apenas oração Ele responde com instrução E a instrução Na vida financeira E material é Dai Servos a dado Boa medida Recalcada Sacudida E transbordante Quando você já fez tudo Orou, jejuou, fez tudo E ainda assim não está a funcionar Você precisa marcar o coração de Deus Como é que nós marcamos o coração de Deus? Amando o que Deus ama Fala para o seu irmão Você marca o coração de Deus? Amando o que Deus ama Se preocupando com o que Deus se preocupa E fala assim O negócio de Deus são almas Nós temos um projeto Que leva a palavra do Senhor na televisão Na TVZIMO Já estamos há mais de seis anos Já faz quanto tempo, pastor? Temos seis anos, né? Ininterruptamente Estamos todos os dias Passando lá Todas as semanas As pessoas têm sido abençoadas Até mesmo durante a pandemia Que as igrejas estavam fechadas O nosso programa Sacrificamos Fizemos tudo Para que Ele continuasse Abençoando as pessoas dentro de casa As pessoas assistiam dentro de casa As pessoas estão a ser salvas Libertas e curadas Mas para isso acontecer Alguém tem que pagar o preço Alguém tem que semear Porque não é de graça Amém ou não amém? Isso é um projeto de Deus Outro projeto de Deus Esse espaço aqui Que nós cultuamos É um projeto de Deus Você tem lugar para sentar Tem cobertura Está a ouvir o som Está a ouvir tudo É um projeto de Deus Almas estão a ser libertas Estão a ser curadas aqui Mas todo mês Nós pagamos renda E a renda é alta Então quando você já orou Já fez tudo Sabe o que você deve fazer? Marca o coração de Deus Se você semear na obra de Deus Por exemplo na televisão Eu vou pagar uma mensalidade Da televisão Ou eu vou pagar uma mensalidade Da igreja Do espaço Para que almas sejam salvas Ou eu por um mês Vou trazer a comida Para os obreiros que moram Na casa do Senhor Que trabalham na obra de Deus É assim que você marca a Deus Se preocupando com o que Deus Se preocupa Então eu estou a dar oportunidade Para você fazer um voto com Deus Para abrir as portas Da tua vida também Você vai semear na obra de Deus Porque é mais fácil A gente pensar em receber Do que dar Dar dói É ou não é? E a oferta que Deus Realmente Atende É aquela que dói Sabe porquê? Porque é aquela Que tem valor Para você O que não te dói Não tem valor Para você É ou não? O que não te dói É porque não faz falta Mas o que faz falta Tem valor Então nós vamos ofertar Na casa do Senhor Sabendo que este lugar É a nossa casa E só se mantém Através da nossa oferta E o nosso dízimo Seja fiel a Deus Deus vai te honrar Então vamos ofertar Na casa do Senhor Quem vai trazer Uma cadeira Essa semana? Uma cadeira? Estou a pedir Apenas uma cadeira Estou a ver Oi? Oito mil e quinhentos Estão a vender a onde Pastor? Irmão Paulo é que sabe Então tem Estão a vender cadeiras A oito mil e quinhentos Ok? Se você puder trazer Uma, duas, três Ou dez Conforme a sua A sua capacidade Traga uma cadeira Na casa do Senhor Amém ou não amém? Você não pode Traga o dinheiro Que os obreiros Vão lá comprar É só falar Com o pastor Clemente No final Amém? Se você quiser Fazer voto Na renda Da igreja Ou Na TV Zimbo Vem aqui na frente Rapidamente Que eu quero ungir As tuas mãos Bem rápido Bem rápido Bem rápido Em nome de Jesus Corre Corre por causa do tempo Me traga o azeite Rápido Você quer ajudar A televisão Quer ajudar A renda Da nossa casa Faça isso rápido Se nós não pagamos Aluguer Temos que fechar A casa Você quer que Essa obra fecha? Eu também não quero Pode vir? Amém Pai No nome de Jesus Eu abençoo As mãos Da tua filha Ela está Se preocupar Com a tua obra Que o Senhor As mãos Mãos que dão É a mão Que recebe Vejo na minha visão Também um filho Diz o Senhor Dos exércitos Que seja liberado O que está travado No nome de Jesus Cristo Seja liberado O que está bloqueado No nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus A irmã está chorando Porquê? Está chorando Porquê? Irmã Você fez voto com Deus E Deus está A falar aqui Na palavra profética E o Senhor Está a dizer assim Que a mão de Deus Está aberta para você não precisa chorar mais, vai dar certo a tua visão é de Deus Deus deu uma visão para você e você está desbloqueando isso hoje em nome de Jesus Cristo, portas abertas, portas abertas em nome de Jesus, alguém diga glória a Deus oh, aleluia aqui no Youtube também estão a participar a irmã Roberta Silva Dantas também deu a sua oferta para a obra da casa do Senhor quem dá recebe e eu declaro a boa medida recalcada, sacudida e transbordante sobre a sua vida no nome de Jesus Cristo, eu declaro os seus abertos sobre a sua vida eu declaro repreensão do devorador na tua vida financeira conforme a palavra do Senhor em nome de Jesus Cristo parabéns, vai vir com testemunhos abençoa a sua vida no nome de Jesus Cristo e declara a mão de Deus sobre a sua vida no nome de Jesus Cristo declaro a mão de Deus declaro a mão de Deus, me dê o som por favor parece que morremos aqui no som hora de oferta há cemitério na igreja parece ninguém sorriu, ninguém dá glória a Deus alguém dá glória a Deus misericórdia fala para o seu irmão não fica feliz só quando Deus te dá não fica feliz só quando Deus te dá fica feliz também quando é hora de abençoar a obra de Deus fica feliz também quando é hora de abençoar a obra de Deus alguém dá glória a Deus aqui? portas abertas no nome de Jesus alguém diga eu recebo portas abertas no nome de Jesus 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 Deus vai abençoar a tua vida sabe? eu vi uma conexão com alguém que está na área de autoridade amém vi alguém com farda e o Espírito de Deus me diz assim grava bem o que eu estou a te falar hoje porque o Senhor está a desbloquear tudo o que está bloqueado e alguém que está em autoridade que vai ajudar você amém o Espírito do Senhor abre as portas para si e o terreno que estava bloqueado Deus está desbloqueando hoje em nome de Jesus declara a mão de Deus sobre a sua vida em nome de Jesus sobre a sua família e sobre tudo o que tem a ver com você vai avançar em nome de Jesus Cristo eu vi um advogado a chamar você vai dar certo vai funcionar vai prosperar em nome de Jesus abençoa a sua vida no nome de Jesus declara portas abertas a viagem que estava para fazer vai fazer e dessa vez Deus vai te conectar com estrangeiros pessoas que estão em autoridade em questões de investimento e Deus está a dizer assim que as portas se abrem para você Deus vai mudar a tua história financeira em o nome do Senhor Jesus declara portas abertas sobre a sua vida sobre tudo o que tem a ver com você eu estou a ver pessoas na educação que também estão a se conectar com você e o Espírito de Deus diz assim que as portas estão abertas para si as portas estão abertas para si em o nome do Senhor Jesus receba a graça divina receba o poder de Deus em nome de Jesus abençoa as suas mãos vamos prosperar pelo poder de Deus que a graça de Deus venha sobre a sua vida teu pedido não é muito mas o Senhor está a dizer assim que Deus vai operar no seu pedido hoje porque Deus faz um milagre na tua saúde por algum tempo que você sente muita fraqueza no seu corpo e o Senhor está a me dizer assim não se preocupe que não vai haver câncer na próstata o que o Senhor está a trazer cura hoje para você e o Senhor está a restaurar a tua saúde mas Deus restaura a tua saúde para você lhe servir e não para você servir o diabo e Deus vai desfazer todo o mal que foi feito na família e alguém conectado com ferreira que eu estou a ver no espírito que Deus está a trazer também libertação e através das tuas mãos Deus vai tocar em muitas pessoas na família diz o Senhor dos Exércitos declaro a mão de Deus sobre a sua vida e declaro prosperidade divina portas abertas sobre você sobre os teus projetos em nome de Jesus Cristo de Nazaré que as portas se abram sobre a sua vida no nome de Jesus o teu sonho não é muito não é dinheiro mas o teu sonho é ser usado por Deus Deus está a dizer assim eu te dei um coração humilde um coração humilde que muitas pessoas chamavam você chamavam você de burro chamavam você de nomes baixos como se você não quisesse se impor diante das pessoas e Deus está a dizer assim há uma graça especial sobre você eu vejo visões de monte monte, 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 monte vejo você a orar no monte e Deus está a dizer assim toda a tua oração é Senhor me usa, Senhor me usa Senhor me usa, Senhor me usa Deus vai te usar e por causa do teu coração para almas Deus vai te enviar para salvar almas declaro a mão de Deus sobre a sua vida no nome de Jesus portas abertas sobre a sua vida sobre tudo que tem a ver com você Deus está a dizer que vais correr mais rápido que os carros porque por muitos anos você não conseguiu sete anos de tentativa sete anos de esforço mas não avança só que dessa vez tu vais avançar diz o Senhor dos Exércitos Deus está a te conectar com um projeto e eu vejo uma administração e o Senhor está a me dizer assim que as portas estão abertas sobre você ninguém vai burlar você estou a ver você a se intermediar com projetos extraordinários na sua vida as portas se abrem no nome de Jesus Cristo e a administração que Deus me diz Deus está a dizer que vai te honrar vai te abençoar vai te levantar e dois mais dois é igual a quatro mas para você vai dar cem meu Deus abençoa as suas mãos declaro portas abertas declaro a mão de Deus sobre si sobre a sua família vai prosperar vai abençoar a sua vida no nome de Jesus portas abertas em nome de Jesus Cristo portas abertas no nome de Jesus Cristo portas abertas no nome de Jesus ou aumentaram as pessoas aqui no Youtube também só estão a participar a semelhança do que está a acontecer aqui o irmão Ramos Celso também deu a sua oferta escreveu conexões para prosperar portas abertas para crescimento das finanças profeta fala assim como eu me preocupo com a casa de Deus Deus se preocupa com a minha casa como eu estou a prover para a casa de Deus Deus está provendo para a minha casa em nome de Jesus profeta e não é o único a irmã Sidney a Silva disse deu a sua oferta e disse Deus traz provisão para que eu consiga abrir meu consultório em nome de Jesus já está aberto pastor em nome de Jesus também tem aqui profeta a irmã Josefina Pacavira deu a sua oferta e ela disse oferta para a casa de Deus gostaria muito de que as minhas mãos fossem ungidas também tenho um forte desejo de honrar a casa do Senhor dos Estados Unidos de América profeta está nos Estados Unidos o Espírito do Senhor está a ungir as tuas mãos agora no nome de Jesus recebe a mão de Deus na sua vida em nome de Jesus em nome de Jesus portas abertas no nome de Jesus cala amada quando eu toquei em você desde muito nova mas Deus vai te usar filha há um desejo que você tem e Deus vai te honrar porque através das tuas mãos Deus vai abrir uma porta eu vejo uma loja que o Espírito Santo vai colocar nas tuas mãos vejo um estabelecimento muito nova mas Deus vai te honrar porque você é uma menina que projeta negócios e Deus está a dizer assim que aquelas ideias que você tem tido na tua cabeça não vem de ti vem de Deus porque você vai ser usada para tirar a tua família da miséria o Senhor vai honrar você e o número 13 é o número de festa para você declaro portas abertas no nome de Jesus Cristo receba a mão de Deus sobre a sua vida no nome de Jesus Cristo portas abertas no nome de Jesus Cristo vai dar certo vai prosperar vai avançar em nome de Jesus alguém diga tudo o que eu tocar vai prosperar tudo o que eu tocar vai prosperar em nome do Senhor Jesus em nome do Senhor Jesus portas abertas na minha vida portas abertas na minha vida nos meus negócios nos meus projetos nos meus projetos na minha família na minha família em o nome de Jesus em nome de Jesus fala assim estarei por cima e não por baixo estarei por cima e não por baixo cabeça e não cauda as obras das minhas mãos vão dar certo em nome do Senhor Jesus vai prosperar vai avançar em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus quando é que teve grávida? já há quatro anos atrás quatro anos atrás tem marido? tenho sim tem marido? tenho você quer engravidar novamente? quero quero? sim está tentado? já há muito tempo há muito tempo? está no teu marido? está em casa está em casa? sim quando você chegar depois unja a tua barriga porque eu toquei nas tuas mãos e Deus me disse que o teu sonho teu sonho tem a ver com o menino meu Deus e Deus vai honrar esse sonho amém Deus abençoe portas abertas alguém dá glória a Deus você pode começar a trazer sua oferta no nome de Jesus Cristo por causa do tempo declaro portas abertas no nome de Jesus a mão de Deus sobre a sua vida a mão de Deus sobre seus negócios vai dar certo vai funcionar vendas tu haver vendas a irmã que saiu daqui tu haver vendas amém a senhora que está aí tu haver vendas vai dar certo vai dar certo nas vendas amém tá bom? amém abençoe no nome amém 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 Eu, eu, eu Eu, eu, eu Eu, 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 eu Assim como anjos apareceram no sonho de José Que os teus sonhos sejam preenchidos Por os anjos do Senhor também Essa é a palavra do Senhor Você terá uma noite de revelação Vai voltar com grande testemunho O teu caminho está protegido pelo Senhor Anjos estão cuidando de você Guardando você Andando com você Deus é contigo ao sair Deus é contigo ao entrar Deus é contigo no carro Deus é contigo na estrada Deus é contigo no avião Deus é contigo no carro Deus é contigo no barco Deus é contigo aonde quer que você Colocar a planta dos teus pés A proteção divina está sobre a tua vida Eu declaro isso no nome de Jesus Cristo Fala comigo assim Eu estarei por cima e não por baixo Cabeça e não cauda Fala assim Todo mal contra mim preparado já está destruído Amém Até já Os irmãos que têm Certificado por receber Vamos colocar